O que o senhor acha da Aliança Music? Estus trabalhando pra caramba. A Lucy Music me mata. Yeah. Aliança Music. Tu é de fones tudo, a gente já nem dorme. Pra... 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 Você sempre disse... Você sempre disse... Vai em luta, futuro é só pra ti. Você sempre disse mãe. Você sempre disse pai. É vai pro futuro, meu filho. Você sempre disse... Vai em luta, futuro é só pra ti. Você sempre disse mãe. Você sempre disse pai. Trabalho pro futuro, meu filho. Você sempre disse... Vai em luta, futuro é só pra ti. Você sempre disse mãe. Você sempre disse pai. Trabalho pro futuro, meu filho. Trabalho pro futuro, meu filho. Dona Sapa eu vim te agradecer por tudo aquilo que fizeste por mim uma vez Obrigado mãe, pelo mesmo tempo ter sido pai e mãe Não trabalhavas, mas sustentavas, do que na machamba tu andavas Não te preocupes mãe, eu já não vivo à prensa Eu quero encher dispensa, eu já não temo amor É aí que o King pensa, na fazila, na neninha e na arte Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Trabalho pro futuro meu filho Dona Amélia, mulher batalhadora Obrigado de me dar a luz e pra sempre ser sincera Tenha companheira, em casa sem comida Sem paragem ou maneira Vai sempre distante, na mesma cidade A mãe na humildade, irmão maior, melhor de idade Eu com muita vaidade, sem maturidade A guerreira batalhadora, a minha convidência Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Você sempre disse, você sempre disse Vai em luta, futuro é só pra ti Você sempre disse mãe, você sempre disse pai Trabalho pro futuro meu filho Trabalho pro futuro meu filho Toda a moutrina, obrigado um dia eu vou te orgulhar Fernando compensar Ontem à noite não dormi, pensei que chegou meu fim Levantei-me e sacudi-me, aí me godo até que vi Não mostrei o meu marfim Obrigado a mama, no teu rosto eu vejo lágrima Limba, acho ouveste demais Usa da mãe, bom rapaz Gás se faz, gás se paga No meu bolso eu quero mais Tanto em força eu sou capaz Quero segurança, trai do segurança Capa atrás Atitude eu vi na deal O cremelho atrás do pau Manacris, minha fau Todos são os meus troféus Ernestinho Roy A saudade doi O passado foi duro Hoje um gajo já foi Usa da mãe 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 Obrigado.